A imprensa internacional revela que a jovem tem sido convidada para vários projetos profissionais. A imprensa internacional revela que a jovem tem sido convidada para vários projetos profissionais. Depois da melhor amiga de Clijner ter sido banida dos negócios da família e, claro, do seu círculo social, agora chegou a sua vez de atacar. Segundo a imprensa internacional, a modelo, de 21 anos, está disposta a começar a construir o seu próprio império, longe da sombra do clã. O jornal Tessun chega mesmo a referir que Jordin poderá vir a ter um reality show e uma linha de beleza em seu nome. Jordin pretende assim competir não só com o Pluê e Kim, mas também com o Kili, dona de um enorme negócio de beleza. A publicação garante que o Woods tem recebido inúmeras ofertas, dada a notoriedade que conseguiu com o escândalo. Importa lembrar que esta sexta-feira deverá ser transmitida à primeira entrevista de Jordin após a polémica. Seja sempre o primeiro a seguir. Acompanhe o site eleito pelo segundo ano consecutivo Escolha do Consumidor. Descarregue a nossa app gratuita para iPhone, iPad e Android.